A gente vai fazer uma análise agora do cenário político do DF, com os resultados das urnas. Eu converso agora com o Rafael Barroso, ele é cientista político pela Universidade de Brasília, já trabalhou em cinco campanhas presidenciais e hoje está na Câmara Federal e, claro, está aqui com a gente na Mais Brasil. Deixa eu ver se eu liguei o microfone certo. Boa noite, Rafa, tudo bem? Boa noite, vocês me escutam? Ah, maravilha, liguei. Tudo bem? Tudo bem, Neila, muito obrigado por me receber. Espero ajudar aí nesse caos de tantos números que o Brasil inteiro está envolvido. Eu sou cientista político, mas acho que hoje todo brasileiro é um pouquinho cientista político também. Está todo mundo querendo entender o que deu ontem, né? São muitos números realmente, como você falou. A gente estava falando aqui que, apesar, por exemplo, do presidente Bolsonaro ter tido menos votos do que ele teve em 2018, a turma dele ganhou bastante. A gente teve uma extrema direita aí ocupando os espaços. Como é que você enxerga esse cenário entre esquerda, direita e centro? É, acho que a gente pode resumir com duas vitórias do Bolsonaro nesse primeiro turno, né? Primeiro, não ser derrotado já no primeiro turno, que era a expectativa de alguns institutos de pesquisa. Isso, para ele, já é uma coisa poder esticar por mais 28 dias esse processo eleitoral, abrindo margem para novas coisas acontecerem. E a outra vitória também são as eleições de aliados de primeira hora dele nas bancadas, tanto nos deputados estaduais, como também nos federais e no Senado, né? Então, isso que a gente tem que destacar é principalmente o fato de que não foram perdas da esquerda, exatamente. Foram mais os deputados da direita tradicional, do centro, que tiveram suas bancadas diminuídas e essa direita mais extrema, ligada ao bolsonarismo, que teve um aumento, né? Isso a gente viu em vários estados e aqui no Distrito Federal também. E isso só mantém o cenário cada vez mais polarizado, né? Quem chegar agora vai ter extremistas dos dois lados ali para poder trabalhar. Fica difícil manter um equilíbrio, né? Exatamente. A gente está, de certa forma, num desafio aí de república, né? Uma construção recente da nossa Constituição, dessa república que a gente tenta se referenciar na Constituição, respeitar os processos democráticos, mas com a polarização aumentando, a gente tem isso botado em questão. Tem um conceito da ciência política que eu gosto de trazer, é um pouco essa falsa simetria. Não existe exatamente uma simetria entre o bolsonarismo e o esquerdismo ou o petismo, né? Eu acho que a gente também tem que ver quem está mais jogando de acordo com as regras da Constituição e quem está fora. Então, eu acho que a gente tem que analisar isso e entender, acho que, nos discursos, o que está sendo colocado. Vale destacar também que algumas bancadas da centro-esquerda também diminuíram, né? Partidos como o PSB e o PDT diminuíram muito de tamanho, principalmente por não estarem dentro das federações partidárias. Isso fez com que eles concorressem sozinhos. Por exemplo, no PT, eles estavam coligados com o PC do B e com o PV. Então, facilitou também essa totalização dos votos e mais cadeiras na Câmara Federal. A gente pode esperar nessa reta agora para o segundo turno mais guerra ideológica? Porque a turma parece que agora vai apertar o pé no acelerador para poder polarizar ainda mais essa campanha. A gente pode esperar alguma coisa assim mais bruta agora ou não? Olha, a ciência política tem uma tradição, né? De achar que o primeiro turno é mais ideológico e o segundo turno é aquele que as pessoas fazem mais concessões ao centro. Isso é uma tradição que a gente estuda. É um pouco a estratégia básica. Mas o bolsonarismo tem uma estratégia bem, como é que eu posso dizer? Particular. Particular, não convencional. Então, é um desafio grande que ele conseguiu em 2018, mas agora ele vai ter uma dificuldade, que é o quê? Ele conseguir manter a base de apoio mais radical dele ativa, porque é ela que faz nas redes sociais ter grandes números, um engajamento muito alto. Mas também expandir essa votação, né? A gente falou muito, por exemplo, dos votos das mulheres. Como é que o Bolsonaro vai continuar tendo o voto das mulheres com esse discurso mais radical? Então, tem uma discussão aí. Então, esse é o desafio do Bolsonaro. O desafio e a lógica da campanha do Luiz Inácio Lula da Silva é mais associado à tradição. Ou seja, ele vai fazer acenos ao centro, talvez aproximar ministros que gerem mais confiabilidade. Já fez isso com o Alckmin no primeiro turno, botando na sua vista, mas talvez aproximar o Henrique Meirelles, como a gente já viu nessa reta final. E outras lideranças. Também vai fazer um aceno aí ao Ciro Gomes, que é mais à esquerda, e a Simone Tebet, que é um partido muito importante, porque também tem muito enraizamento nos estados. Tá certo. Vamos falar um pouco aqui do nosso cenário. Brasília, a primeira, deu um show de apuração, foi o primeiro lugar no Brasil a computar os votos. Foi um recorde, né? Agora, o DF não tem um histórico grande, por exemplo, de reeleição. A gente teve o caso do Roriz há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás. Mas o Ibanez levou agora a reeleição com 50,30% dos votos. Foi uma vitória apertada, né? Com ressalvas. Isso significa que ele deve ser mais cobrado agora nessa segunda parte de campanha? Olha, eu gostaria de contextualizar duas coisas sobre esse resultado do Ibanez. O primeiro é a ausência de um grande jogador nessa eleição que não disputou, que é o José Antônio Reguffi. Sim. Que é bem popular. A gente viu nos últimos oito anos ele perdendo certa popularidade, mas podia mudar um pouco como que cada jogador ia se comportar. Outro fator muito importante foi o baixo desempenho de outros candidatos da direita nesse primeiro turno. O Paulo Otávio, por exemplo, que estava aparecendo ali disputando com o Leandro Graes, em segundo lugar, teve uma votação muito abaixo do que qualquer pessoa. O Isalci também, muito abaixo de qualquer outra previsão, né? O Isalci teve muito, muito, muito abaixo. Então, esses votos migraram já no primeiro turno para o Ibanez. A ciência política gosta muito de focar em aspectos objetivos da política, né? Materiais. Um deles é a quantidade de recursos financeiros que cada campanha tem. Então, o fundo eleitoral jogou um papel muito importante nisso. Também a máquina pública, né? O Ibanez está sentado na cadeira com várias indicações. É muito importante, não só para ele ter mais cabos eleitorais, mas também para fechar acordos que, às vezes, inabilizem outros concorrentes. Mas ele tem uma estratégia bem agressiva. Eu não sei se no seu lugar de votação estava assim, mas o meu estava todo pintado de azul no chão. Então, isso mostra um pouco esse tamanho. O último elemento, que aí eu acho que já antecipo o assunto que você vai... O desempenho da Damares também acho que ajudou um pouco o Ibanez já a arrematar no primeiro turno. O detalhe também, o desempenho do Grasso surpreendeu muita gente, né? A gente esperava que ele estava ali disputando com o Paulo Otávio, talvez um pouquinho na frente, mas ele se saiu muito bem. Na reta final, né? Ele cresceu. Apesar de ele ter ficado para trás ali, ele ficou com 26,25% dos votos, mas ele sai maior do que ele entrou na campanha, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que o Leandro Grasso foi um candidato que foi eleito em 2018 deputado distrital com pouco mais de 5 mil votos e saiu com 26% do eleitorado. Eu acho que dá para destacar uma coisa que eu percebi em 2018 e também agora em 2022, que é o aspecto de voto útil da população brasileira. Sim. Em 2018, por exemplo, o candidato do PT teve pouco mais de 3% dos votos. porque votou útil, porque percebeu que o Hollenberg era o único que tinha chance de levar a eleição para o segundo turno, não ser, por exemplo, Ibanez e Eliane Pedrosa naquele caso, ou Fraga, né? Nesse caso, a mesma coisa. A esquerda percebeu que o Leandro Grasso era a possibilidade mais viável. Investiu nele. Investiu nele, por exemplo. A candidatura da Queca podia ter um desempenho um pouco melhor. Então, não é que a candidatura da Queca foi ruim, que ela não botou boas propostas, mas que a população fez uma escolha e já votou logo no primeiro turno para tentar garantir o Leandro Grasso. Foi no voto útil, né? E lembrando que o Grasso cresceu batendo no Ibanez, né? Exatamente. Então, tinha uma polarização ali. No Senado, a gente tocou no Senado a disputa entre três mulheres. Eu acho que isso é um destaque bom, porque se a gente for olhar no cenário geral, né? As mulheres têm muito pouco representatividade. Ela ficou com a vaga do Reguffe. A Flávia Arruda ficou para trás, bem na reta final. Mas a Damares foi super bem pontuada e vai chegar forte no Senado, né? É isso. É um fenômeno, gente. 45% supera qualquer expectativa. Não dá para afastar que a inviabilidade eleitoral do Arruda na reta final foi um... Foi determinante, né? Foi determinante. Foi um tiro no peito da campanha da Flávia Arruda, porque até parou de fazer sentido aquele acordo que a gente viu sendo desenhado entre Ibanez e Flávia Arruda. Foi um acordo que foi feito, que ali parou de fazer sentido, que não tem mais o Arruda ali. Então, foi uma composição que rachou e possibilitou que a Damares tivesse essa votação. Isso está muito associado também ao desempenho de outras candidaturas evangélicas, principalmente aos deputados federais dos republicanos. O que você destaca do cenário dos deputados federais? Primeiro, a deputada Bia Kicis foi para a reeleição e foi eleita com uma margem muito grande. Realmente, a gente tem que considerar isso. Ela teve uma votação tão grande que conseguiu levar também para a Câmara Federal o Fraga, que teve apenas 28 mil votos. Então, foi uma votação realmente muito grande. E, confirmando um pouco essa tese que eu estou falando, de que os extremistas aí da direita conseguiram converter muitos votos e provou que a fidelidade ao Bolsonaro é um fator de decisão para esse público em específico que consegue eleger e reeleger muitas pessoas. Os três tiveram muito boa votação. Fred Yarnes, em seguida, a Erika Cocay. Eles não precisaram do coeficiente eleitoral. Ao contrário, eles trouxeram muita gente para cima. E também foi uma votação bem expressiva. Bem, eu queria ter muito mais tempo para a gente falar aqui, mas o nosso tempo está terminando. Eu quero agradecer a sua participação aqui e dizer que você vai ficar fixo aqui. Você vai virar fonte nossa. Eu conversei agora com o Rafael Barroso, cientista político pela Universidade de Brasília, experiente em campanhas presidenciais e hoje trabalha na Câmara Federal. Rafa, brigadão, tá? Obrigado, Nélia. Muito obrigado. Um abraço para você. Olha, a gente segue aqui no DF.